E recentemente foi lançado lá na China um novo Everdrive de Mega Drive. Bom, a gente vai conferir agora quanto que tá custando um Everdrive simplesinho e mais popular e quanto que custa esse novo Everdrive e o que que ele vai rodar, o que que a gente pode esperar dele. Como vocês sabem, minha vida tá difícil, porque lá no Facebook é proibido você digitar a palavra Mega Drive, tá dando abuso infantil. É, tenta digitar Mega Drive no Facebook aí que você vai ver, vai morrer gente. A Receita Federal, a Polícia Federal vai bater na sua casa aí. É, caramba! É ou não é, Cadeira? É, não é nada demais. É, não é nada demais, né, Cadeira? Bom, a gente chega aqui, ó. Vamos lá aqui. Opa, já até vazou aqui o Super Nintendo. Vamos colocar aqui primeiro aqui. Eu separei aqui alguns anúncios de Everdrive, de Mega Drive e tal, né? Custando aqui R$129,00. Esse aqui ele vem com uma capa do Mega Everdrive Pro, mas não se enganem, tá? Né, Cadeira? Não pode se enganar não, né, Cadeira? Não pode deixar ser enganado. Então, porque esse Everdrive aqui, ele tá custando R$129,00, mas ele não é o Mega Everdrive. Ele é um Everdrive chinesinho. Inclusive, eu deixo um card aqui em cima, pra você que quer entender um pouquinho mais sobre Everdrives de Mega Drive, porque são vários modelos, né? E eu tenho um vídeo completo explicando sobre a história de todos, né? E é o seguinte, esse aqui, ele tá custando frete grátis, como vocês podem ver aqui no campo abaixo, tá? Tem um outro modelo aqui, um Everdrive V3 Pro. Ele não tem nada de Pro, tá? Cada Everdrive que você vai ver aqui, ele vai apresentar um preço diferente. Esse aqui tá custando R$114,00. Tá barato ou não tá, Cadeira? Tá, R$100,00 e... R$114,00, Cadeira. Tá de graça. Tá de graça. E, inclusive, o frete é grátis. Isso é o que é o melhor, né? Aí a gente vem aqui pra um outro modelo aqui. Esse aqui tá custando R$136,46. E aí, Cadeira, tá bom ainda? Tá com frete grátis? Esse aqui não, o frete é uma paulada, é R$31,80. Hum, não tá... Tá bom, mas não tá tão bom. É, então, esse aqui vai te sair nos R$170,00. O diferencial dele é que ele tem mais componente na placa, coisa que, pra você que não entende nada, não quer dizer nada mesmo. Até pra mim, que é entendido no assunto, vamos resumir? Não vai adiantar nada, porque ambos rodam os mesmos jogos e parte técnica você deixa pra quem tem problema, né? É verdade. Mas o diferencial dele é que ele tem a case roxa, né? É mais bonitinha. Essas cases aí é um pouquinho mais caro. Então, acho que pagar um pouco mais caro por uma case diferenciada no rolê é a exclusividade. Esse Mega Flash, esse aqui é um modelo que saiu hoje no AliExpress. Não dá pra gente ter todos os modelos, tá? Mas esse aqui é o Everdrive mais baratinho do rolê, Cadeira. Sabe quanto que ele custa? Quanto? R$105,00, Cadeira. Nossa, esse é muito barato. E o frete ainda é grátis, hein, mano? Esse é o Brasil que nós quer, hein? Você vai colocar a sua vida em perigo? Eu acho que eu vou comprar esse aqui, Cadeira. Eu já tenho um monte, mas esse aqui eu não tenho. Esse aqui é diferente. Saiu um monte. E outra, a gente vem clicando aqui, ó. Os modelos é o mesmo, tá, gente? Às vezes a gente vê assim, ó, essa aqui já é uma case que... Já é a case da doença, né? Põe doença no comentário. Por quê? Porque aqui é a capa preta e aqui é a capa azul translúcido. É, é a mesma coisa. Aí você vai ver o chip, ele é igual aos outros chips dos outros Everdrive. Você só tá comprando uma case diferente. Então, Everdrive nesse sistema aqui, esse é legal. Ah, sem tal um preço mais barato. Ele é um 2023 ainda, né? Então, acho que, sei lá o que a gente pode esperar. É vida em perigo, tá? A gente tem aqui o Mega Everdrive, né? O Mega Everdrive, tá? Mas antes, né? Eu vou pedir pra você que é novo no canal se inscrever. Deixar seu like, porque isso ajuda demais, tá, gente? Combinado? Dá essa força pra gente, porque nós estamos nessa luta. E aí a gente fala aqui do Mega Everdrive. Esse aqui, pra vocês terem uma ideia, ele é como se ele fosse o Everdrive X7. Só que esse aqui é o pirata. E ele não tem nada de X7 e nada de Mega Everdrive, tá? Esse aqui é mais um Everdrive piratinha, de origem duvidosíssima, né? Inclusive, ó, tem até outros modelos, ó. Tá vendo? Com outras cases. Eu cheguei a mostrar esse vídeo aqui. Eu cheguei a mostrar em um vídeo, né? Sobre os Everdrives piratinhas. Aqui você só vai comprar uma case diferente. Inclusive, todas são bonitas, né? Dá vontade de ter todas. Tem uma coleção, assim, de coisas. A gente vê até o chip, ó. Tem até modelo 2022. É interessante, né? Pra quem tem essa doença. E eu tenho, né? É ou não é, cadeira? De verdade. De verdade. A cadeira não se aguenta, né, cadeira? É bem interessante. A gente passa aqui pro nosso próximo modelo. Esse aqui, os caras... É tão mal feito que os caras não conseguiam colocar o desenho da miséria do Sonic aqui. Os caras conseguiam apagar ali, mano. O bagulho foi um... Mano, essa arte aqui foi feia, mano. Cadeira, e esse é baratinho, né, cadeira? Quanto que tá custando? 101 reais. Você crê num negócio desse? Nossa, é barato demais. É barato demais. E o frete é grátis. Caramba. O frete é grátis. Agora, a partir daqui pra frente, fica a curiosidade. Ó, eu vou comprar esse aqui, só simular uma compra. Você vai comprar? Compra, compra. Não, não vou não. Calma, eu vou só simular uma compra. Simulando uma compra, ele sai por 121 reais. Sai num valor aí acessível. Everdrive, 121 reais. Beleza. Lembrando que todos os outros que eu mostrei também saem nessa faixa de preço. Agora, cadeira, chegamos no chefão, cadeira. Final! É, que demais, ó. Ó, o Mega, o SD2 SNES do Super Nintendo, que já é um Everdrive top de linha do Super Nintendo. Esse Everdrive, ele vai rodar tudo de Super Nintendo. Ele custa 479 reais. Nossa! Tá um preço bom? Tá um preço bom, né, cadeira? Não achei. Tá de graça, né? Eu não achei, não. Não, mas cadeira, tá de graça esse aqui. Tá de graça? É, 479 é o melhor Everdrive do Super Nintendo. E o frete ainda é grátis. Agora, quando a gente vai comprar a cadeira, tem surpresa. Porque, ó, quando a gente vai comprar, o preço vai pra 923 reais. Uau! Mais que dobra o preço. Não, só pra você ter uma ideia, cadeira. O frete se torna grátis, só que a gente paga 444 reais e 57 reais de imposto. Aí é pra matar a cabra, né, cadeira? E ainda corre o risco de ser taxado? Será? Gente, vocês acham que pagando o imposto diretamente no site corre o risco da gente ainda ser taxado? Complicado. Agora, vamos aqui pra nossa exclusividade do vídeo, né? A gente chega aqui, né? Encontramos aqui o primeiro... Não, primeiro não. O novo Everdrive do Mega Drive, tá? É o MD chinês. Vamos dar uma aproximada aqui. Eu já tentei clicar nessa tela e abrir ela em outra. Ela não vai, né? Essa imagem aqui, ela é fixada no site e não sai. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui a ROM de 2 MBs, né? Tá marcada ali. Duas modalidades de ROMs ali. Temos aqui o... Eu não consigo ver, visualizar perfeitamente, né? Mas tem ali um botão, acho que é de ok, né? De volume, sei lá. Que miséria que é esse bocão. Eu não tô conseguindo ler aqui, gente. Tá meio puxado aqui pra mim. Cadê seu óculos? É, então não. É porque tá o solzão batendo na cara aqui, mas não dá nada. Você vê que esse Everdrive, ele é o primeiro modelo que ele tem com uma telinha LCD, né? O primeiro Everdrive com telinha LCD é diferenciado no Roleman. Tá escrito Mega Drive, China MD, né? O que a gente vê aqui, ó? A gente vê aqui que ele é quase do tamanho do Mega Drive, tá? Ele tem uma outra foto de modelo. A gente chega aqui, ó. Aqui o cara tirou uma foto tão mal feita do componente, da parte que tem aqui. Em cima ele é aberto pra tomar um vento, sabe? Ah, aqui tá escrito Preview. Aqui tá escrito OK. E aqui eu não consigo ler o que tá escrito. E aqui, ó, pelo que eu tô vendo aqui, tá escrito 50 MB. Será que roda uma ROM de 50 MB? Que miséria que é essa? Eu acho que mostra o tamanho das ROMs aqui na tela, né? Os nomes tá tudo em chinês. A gente vê aqui, deixa eu ver mais uma vez aqui, ó. Uma foto na diagonal, tá? Inclusive uma foto mal feita, né, mano? Aí tá aquele rodando aqui um chinóbio. Rodando não, né? Tá dizendo que tem. O jogo aparentemente não vai aparecer na tela, né? Isso é muito preocupante, né? Porque tem muita gente que vai achar que o jogo vai aparecer na tela. Eu acho que vai aparecer só as informações da ROM. Qual é a ROM que você tá selecionando, né? Aparecer a informação da ROM na tela é uma informação meio inútil, né, Cadeira? Sim, eu achei que aparecia o jogo. Ah, então. Se aparecesse o jogo ia ser legal, né? Porque a ROM na tela, a ROM eu já tô olhando pra tela da televisão também, né? E aí, tipo, né? Tô calmo, né? A parte de cima, ela é toda aberta, parafusada, né? Inclusive eu tenho um vídeo das telinhas LCDs do Mega Drive, que ficou muito legal, né, Cadeira? Sim. Esse vídeo da telinha LCD eu mostrei. Não é os mesmos criadores, mas é bagunçado do mesmo jeito. Olha o tamanho do parafuso que o cara colocou aqui, mano. Você é maluco? Esse parafuso aqui era da Arca de Noé, mano. Você é louco? Eu fiz. Esse é feio, né, Cadeira? E ó, esse Everdrive, aqui tem surpresinha, porque ele tá custando R$301, tá barato, Cadeira? Tá, esse tá super em conta. Esse tá super em conta, só porque, assim, ele é um Everdrive com telinha LCD, ele é igual aos outros Everdrives, né, que eu já mostrei aqui, né, no vídeo e tal, né, mas ele tem essa surpresinha aqui, né, Cadeira? Ele tem essa surpresinha, né, e aonde tá a surpresa? R$48,00 de frete. Vamos lá, arredondando para R$350,00, é um Everdrive que entrega mais do mesmo, mas a parte legal vem agora. E na hora que a gente vai comprar a cadeira, sabe o que acontece? O que acontece? O preço dobra a cadeira. Por quê? Da peste, de R$348,00 já com o frete, ele cobra mais R$324,00 de imposto, Cadeira. Nossa, que absurdo. Meu Deus do céu, o que eu faço agora, Cadeira? Não sei, o que você faz? Chate, o que eu faço agora? Meu Deus do céu, mano. Bom, aí o preço final desse Everdrive, ele vai sair, um Everdrive que custa R$300,00, ele vai para R$676,00, mano. Será que ainda corre o risco de eu ser taxado de novo aqui no Brasil duas vezes, mano? Tomara que não, porque se for taxado, meu Deus do céu, mano, aqui a vida é em perigo, mas é demais. Mas se você for ver um negócio, ele está taxando em mais de 100%, porque além da taxa em cima do produto, ele está tendo uma taxa em cima do frete. Eu não estou compreendendo essa matemática. Como que pode colocar uma taxa em cima do frete? É porque se custa R$311,00, R$301,00, se você taxar ele em 100%, ele vai para R$602,00. Nossa. R$50,00 e poucos centavos ali. Só que tem mais R$67,00, tem mais R$73,00. Mano, tem mais R$70,00, são R$673,00. Está muito caro, mano. Está muito caro. Bom, eu queria saber a sua opinião. Vocês acham que vale a pena comprar esse Everdrive? Você acha que ele entrega alguma coisa diferente? Eu acho que é um Everdrive mais do mesmo. Não entrega nada de diferencial, né, Cadeira? Não. Não entrega nada de diferencial e... Assim, eu como colecionador, eu tenho até a obrigação de comprar um. Só que, mano, essas taxas aí acabou com a vida, acabou com todo o rolê. Eu vou deixar os últimos vídeos do canal, os cards na tela, tá? Se você acha que esse conteúdo valeu a pena, se inscreve no canal, deixa seu like, considera se tornar um membro ou então ajude agora na musicalpix o colecionador. Qualquer valor ajuda demais e fortalece o rolê. É ou não é, Cadeira? Que demais. Dá tchauzinho pra eles, Cadeira. Tchau, tchau. Rapaziada, até a próxima. Últimos vídeos, confere aí. E não dá nada. Assistiu o vídeo até o final? Digita a palavra Everdrive. Everdrive. Que demais.